Essa é a pegada Tem um segredo e fica só de conversinha Vai perdendo a linha com o babu que o pai dá Já disse pra ela que é pra parar de gracinha Que quando eu começo eu não consigo mais parar, não E ela sai de casa pra faculdade Depois da aula me chama pra lanchar Ai, ai, ai Uma frase de Jack, depois um pack Hoje ela não vai escapar Sabe o que dá pra mim? Pra mim não dá nada, nada, nada Pra mim não dá nada, nada, nada Pra mim não dá nada, nada, nada Ela quer safada E pra mim não dá nada, nada, nada Pra mim não dá nada, nada, nada Pra mim não dá nada, nada, nada Ela quer safada Ela tem um segredo e fica só de conversinha Vai perdendo a linha com o papo que o pai dá Já disse pra ela que é pra parar de gracinha E quando eu começo eu não consigo mais parar Ela sai de casa pra faculdade Depois da aula me chama pra lanchar Com mais doses de check Depois do R Hoje ela não vai escapar Pra mim não dá nada, 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 nada Pra mim não dá nada, 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 nada Ela quer safada E pra mim não dá nada, não dá nada, não Pra mim não dá nada, nada Não dá nada, nada Ela quer salvar euения Não dá nada pra mim não dá nada Pra mim não dá nada Pra mim não dá nada, nada Ela quer salvar eu talks Então tá Não dá nada Não dá nada Cami não dá nada Ela que é safada Safada Cami não dá nada Com todo o respeito Cami não dá nada Ela que é safada Safada Cami não dá nada Com todo o respeito